Fala rapaziada, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo. Pela primeira vez eu acho que eu vou conseguir acompanhar uma promoção do começo, do minuto em que ela sai. A promoção inicia hoje, dia 5 de julho, e vai até dia 12, tá? Na próxima terça-feira a promoção acaba. Então fica ligado aí, vamos conferir junto aqui. Vou dar minhas opiniões sobre o que compensa, talvez, comprar, né? Cada um tem uma opinião, né? Eu só vou dar a minha visão, assim, se fosse eu pra comprar. Bom, como quem tá no Xbox não compra jogo, né? Porque tudo baixa a renda, mendigo. Brincadeira aí, é só pra tocar uma lenhazinha na fogueira. Pela primeira vez eu vou conseguir acompanhar com vocês aí, no começo, né, cara? Eu sempre faço atrasado essas bagaças aí, mas hoje eu vou fazer. Hoje eu vou fazer aí. Eu acho que vai ter no Play também, eu faço também no Play. Então é o seguinte, o desconto é vários descontos em jogos clássicos, tá? Principalmente jogos clássicos do 360, tá? Então a gente vai conferir aqui a promoção. Eu tô no site da Microsoft oficial, né? Aqui, ó. Eu tô aqui, ó, promoçãozinha. Deixa eu ir pra cima aqui. Catálogo, papum. É só aceitar o bagulho aqui. E é o seguinte, antes da gente começar, já conhece meu Instagram? Não conhece? Não me segue lá ainda? Link na descrição. Instagram, meetgolcam. Segue aí. Que aí eu posto... Postei até, né, um churrasquinho que eu estava preparando aí. Olha que delícia. Enfim, vamos lá. Vamos dar ali e vamos conferir o catálogo. Começar aqui... Cara, esse pacote sempre acontece, né? Sempre tem ele. Sempre. É os três jogos. Um Reveal... Na verdade são vários, né? A EA faz vários combos. A Ubisoft também. A Ubisoft, ela pega... Ela pega vários combos aí e ela... E ela faz, né? Pra vender. O que é muito bom, mano. 14... 15 reais. Na boa. Cara, não tem... É tipo assim, o cara pode nem gostar do game. Eu acho que vale a pena comprar só pra ter, tá ligado? Need for Speed. Plants vs. Zombies. E três jogos por... Parece na época do Play 2, né? O cara vai na feira e fala... Oh, me vê aí. 5 por 10. Tá ligado? Pirataço. Cara, olha isso aqui, mano. Então assim, momento gastar dinheiro, né? Pessoal do Microsoft Reward aí se... Nossa, se faz dessas promoções, velho. Na moral. Então aí, ó. 15 conto. Três jogos. É... Independente da opinião. Acho que o preço aqui se sobressai, né? Então... Pô, vale muito a pena. Dark Souls. Olha aí, ó. O Dark Souls versão Deluxe. Deluxe. Versão de luxo. Por 87,25. Eu acho que tá barato, cara. Eu acho que não tá caro, não. Versão de luxo e tal. O Dark Souls 2, né? Por 37,25. E o Dark Souls 3, a versão normal, por 62. Aí eu já acho que não compensa, né? Porque Dark Souls 3 pra versão de luxo, né? Vamos fazer as contas aqui. Né? De 62 pra 25, uns 10, 15 reais a mais. Tu pega a versão com todos os recursos possíveis, né? A versão remastered do 1 por 90. Não acho caro. Se o cara nunca jogou, quiser jogar. Assassin's Creed tá no Game Pass e tal. Mas quem quiser ter a versão de ouro, né? Sai por 60. Acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Já vi mais barato. Tá? E nem... Acho que nem esse aqui compensa por 29. Acho que... Nem por questão da opinião do game, eu acho que é por... Já vi melhor. Little Nightmares Windy por 20. Tá valendo. O pessoal fala muito bem. Eu nunca joguei nem 1 nem 2. Sendo bem sincera pra vocês. Nunca joguei. Little Nightmares. Time Splinters. Jogo do Xbox clássico aí por 9,23. Nossa, baratinho demais, né? Rayman Legends. Cara, esse jogo é muito bom. Muito bom. Quem nunca jogou, joga. Rayman Legends. Esse aqui acho que é um... Se eu tô lembrado, acho que é o... Legends, que foi o que eu mais curti. Cara, é sensacional esse jogo aqui. É sensacional. Tá? Por 15 aí, eu acho que vale muito a pena. Jogo assim, divertidíssimo. Muito bom de jogar. O The Sims 4 aí, ó. Tá em promoção. Ele tem 1000G fácil, né? Até fiz ao vivo aqui com vocês. Ele tem 1000G fácil. E... E tipo assim, a questão de uma hora e meia, tu faz 1000G nele. Tem várias paradinhas que tu faz lá que tu consegue. Por 24,75. Vai de quem gosta aí. Eu não pagaria esse valor aqui nesse jogo, mas tudo bem. Call of Duty Black Ops 3 edição Zombies Chronicles. 65. Caro. Não vale a pena. Já vi mais barato. E isso aqui já tá muito antigo. Call of Duty sempre é um... Espera entrar no Game Pass. Isso aqui tudo vai entrar no Game Pass, tá? Aí, ó. Call of Duty edição de ouro. Cara, segura um pouco aí a vontade de querer jogar. Se é que estão com vontade de querer jogar. Porque... Vai ficar... Vai entrar tudo isso aqui no Game Pass. Pode ter certeza disso daí. Rayman Origins, né? Origins? Origins. Por 20? Eu acho que tá caro até, né? Veio o jogo de 360 pro Rayman Legends aqui. Speedrunners, 3,95. Possivelmente é um jogo de 1000G fácil. Time Splinters 2, né? O 1 aqui e o 2 aqui. Os dois com o mesmo preço. O jogo de tênis. Caro. Eu olho pro jogo de tênis. Eu vejo esse preço. Eu já... Eu passo batido, assim. A versão de luxo do Speedrunners, por 8,25. Esse jogo aqui. Esse Metal Gear sempre quis jogar. Mas por esse preço aqui, tá muito caro. Eu já vi mais barato. Parece que eu... Na vez que eu ia comprar, tava 15. E eu acabei comprando outro com o Rewards. Ou GTA, não lembro. Já vi mais barato, tá? Halo Neighborhood. Como tá vindo o 2 aí, né? O 37 aqui. Poderia tá um pouquinho menos, né? Waking. Não conheço esse jogo aqui. Então não sei nem o que falar pra vocês. Eu sei que tá barato. Hide. Por 21. Call of Duty Ghost. Olha o preço, cara. 65. Eu acho isso aqui um roubo, cara. Simulador de abelha. É... 15 reais. Tá. Esse jogo aqui, ó. War Dogs. Brasileiro. Inclusive até... Até um dos desenvolvedores faz parte do nosso Discord aí. Os caras, gente fina pra caralho. Me deu aí as cases pra sortear pra galera no grupo lá. Então, ó. Quem não participa do nosso grupo do Discord, fica sem os mimos. Fica sem os mimos. Rapaziada, firmeza aqui. Esse jogo é um sucesso de venda no Play, no Xbox, na Steam. Top vendas. Top vendas até na Sony lá na primeira página. Os caras estavam muito felizes, né? Um jogo da marca tipo Red Nose, né? Então, é um jogo de luta. Tipo os cachorros e tal. Muito legal a ideia. Os caras... É BR, tá? Então, aí por 7,47 também tem 1000G fácil. Então, fica a dica aí. Paladins. Isso aqui é microtransação, né? Coisas dentro do game. 36. Pra mim, não sei nem o que falar. Call of Duty Black Ops 2 por 60. Tipo, não compensa, cara. Isso aqui. Espera. Só aguarda. Tá? Só aguarda aí. Ó. Vários jogos de 1000G fácil, pelo que eu tô vendo aqui. Que eu me lembro, que são o joguinho do Ben 10. Nossa, mas tá caro isso aqui, velho. Isso aqui é lançamento isso aqui? Eu tô por fora. Deixa eu ver isso aqui. Não é possível. Deixa eu entrar nisso aqui. Isso aqui é lançamento pra tá esse preço absurdo? Mas tá no Game Pass. Ah, tá. Ele entrou no Game Pass. Cara, na boa. Isso aqui não vale a pena. Já tá no Game Pass, né? Ai, vamos prejudicar a indústria. Não vamos comprar. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Comprar, se tu pode jogar ali. É um jogo que tu não vai jogar por muito tempo. E se prestar muito caro. Absurdamente caro. Deixa eu ver que ano que lançou isso aqui. Ele lançou em 2020, pelo que eu tô vendo aqui. É, lançou em 2020. Então, pô, na moral, né? Na boa. Mas não dá. Overcooked 2, gourmet, gourmet edition, 23 e 11. OnlyPeace, Pirate Warriors, edição de luxo. Esses jogos são caros e esses jogos são bons, mano. Aí fica ao critério de vocês aí. 86 com... Parece que ele tá na coisa, né? Deixa eu ver aqui. Não, ele não tá. Era o outro que tava, né? Não me lembro agora. Eu sei que isso aqui, ele é recente, né? Só pra confirmar aqui a minha dúvida. Isso aqui é um dos últimos que saiu, né? Esse aqui saiu... É, em 2020. Eu acho que esse aqui foi um dos últimos que saiu. Tá pra sair um outro, né? Não me... Não me leve a mal. Não me lembro agora. Tá? Mas tá em promoção aí. A melhor versão possível. MotoGP... Vai, esse joguinho eu gosto, cara. MotoGP 2 aí, ó. 12 reais, basicamente. Caro, barato, barato, baratíssimo. Guacamilla é muito bom. Se não tiver no Game Pass, ainda assim, vale a pena comprar. Ele tava no Game Pass esse aqui, né? Mano, 6,75. É 1000G fácil também, vale a pena. Science Round 2, barato. Science Round, barato. Coffee Dutch. Olha o preço desses Coffee Dutch, cara. Meu Deus, mano. Que roubo. Não comprem. Não caiam nessa. Não é promoção isso aqui. Isso aqui é pra tentar lucrar um pouquinho mais antes de ir pro Game Pass. Eu acho. Não é possível. Não vale a pena. Olha só. Max Payne, que é Max Payne, tá 50. Mas parece que vai ser a versão remaster, né? Remake, nem lembro. Também nunca joguei. Podem me tocar os pau e pedra aí. Eu nunca joguei Max Payne. Nenhum, nenhum. Então, totalmente novo pra mim o game. Nunca joguei. Eu tive a oportunidade. Jogos aqui de 1000G fácil, né? Maioria aqui. Bastante jogo, né? Eu digo assim, 1000G fácil não é, né? Tipo, o cara chega e faz em 30 minutos. Tem alguns, mas a maioria é uma hora e meia, duas. O que não é muito também se for parar pra ver, né? Então, vamos ver. A página 2 aqui. Skate 3. A pessoa adora esse jogo aqui. E é um jogo legal de jogar. Joguei quando ele tava... Acho que ele tá no Game Pass ainda, né? Se não tá, eu joguei quando tava. Joguei pela nuvem ainda, se não me engano. Joguei pela nuvem e gostei bastante. Ah, é, tá no EA Play, tá certo. Foi aí que eu joguei. E eu joguei na nuvem também. Gostei bastante. Lego... Caro. Caro, 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 caro. Caríssimo esse Lego aqui. Tá muito caro. Na moral. Esse aqui tá muito caro, velho. Na boa. Esse aqui é um monte de gato esse jogo aqui. Esse aqui é antigo pra caramba. Ó, o Lego Batman 2 aí, ó. 9,75. Compensa muito mais que comprar esse aqui. Manhunt, 50 conto. Não, não. Caro, caro. É um jogo da hora e tudo, mas é muito caro, velho. Isso aí tinha que dar uns 20 reais aí. Bom, vamos passar aqui pros mais importantes. Ó, o Bomberman, rapaz. Ó. Ah, esse aqui vale a pena. 30 reais. Esse aqui vale a pena. Esse Bomberman aqui. Pô, muito mais do que o Manhunt. É 50 conto, mano. Absurdo. Code Verônica aqui, o Resident, ó. Por 7,80. Se o cara quiser comprar. Ô, o Kami, cara. Nossa, eu joguei muito isso aqui, cara. No Play. Nossa Senhora. E eu nunca conseguia finalizar esse jogo de tão difícil que ele era. É muito assim, tu ter que te virar no jogo, sabe? O jogo é difícil. Ele não te explica quase nada. E tipo assim, ele é um jogo único. Não existe outro game parecido. Esse jogo aqui é único. Tu usar o pincel pra fazer como se fosse uma espada ou um circo pra fazer uma bola, uma pedra. Nossa, cara, esse jogo é incrível. Ele é um jogo que vale muito a pena, tá? Por 32, vale a pena. Esse jogo aqui, ele é diferenciado. É diferenciado. Só falar pra você assim, ó. Que o pessoal que já jogou tá ligado. Quando tu ouvir a voz dos personagens, tu vai ficar até com medo. Ah, joga, 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 joga. Cara, é muito louco esse jogo aqui, cara. Vale a pena, joga, que vale a pena. O Okami é do caralho, vale a pena sim. Lego Hobbit tá por 18, né? 18 contos. É um Lego, né? Quem gosta de Lego. Tem gente que odeia. Eu curto, cara. Eu não tenho pra saber, não. Assassin's Creed Rogue. Caro. Caríssimo. Call of Duty Black Ops. Mano, 74,50, cara. Não faz sentido, velho. Olha o preço, cara. Isso aqui tá mais caro que o 2, por exemplo. Ou 3. Cara, com a lógica, velho. Mano, querem vender o jogo? Bota 20 contos no máximo. Isso aqui já é, ó. Ultrapassadíssimo, velho. Cara, que absurdo. Espera alguém em pés aí, cara. Nenhum, vai. Por isso que eu falo, cara. Daí vem... Aí os caras ficam chorando. Vai prejudicar a indústria. A indústria não se ajuda. A indústria põe preço absurdo. O que vocês querem? Aí chega o serviço, bota lá de graça. De graça, né? Vamos falar de graça. Ou vai pagar 74,50 de um jogo do 360. Uma cacetada de ano atrás. Não fode o rolê, cara. Ninguém é otário, velho. Tá boa. Então, resumindo. Não vale a pena comprar aí os Call of Duty agora. Tá muito caro. Burnout, cara. Nossa, esse jogo eu jogava muito na época do Play. Nossa, mano. Era muito legal tu bater nos carros. Os carros em câmera lenta e destruição. Nossa, era o auge da... Meu Deus, era incrível. E tem até o Paradise, né? Acho que foi um dos últimos que saiu também, que tava no Game Pass. Cara, esse jogo que é muito legal. Tá por R$19,50. Acho que vale a pena, cara. Né? Cara, deixa eu ver esse jogo que é o que eu tô pensando. Esse Big Happy Rumble aqui. Deixa eu ver como é que ele é. Se é um... Era um jogo de... Não sei se é um jogo da fazendinha que tinha, que era tipo umas vacas. Não, acho que não. Isso aqui não tem nada a ver. Que ano que lançou isso aqui? Não, não, não. Tem nada a ver. Era um jogo que tu tipo era meio um mundinho aberto, com umas vacas que tu andava num pasto e fazia uns negócios. Porra, não lembro agora o nome, mas era muito foda aquele jogo. Missão pra tu fazer a porra toda. Overpass. Não conheço esse jogo aqui. TT Iceland Man Hide on the Edge 2. Não conheço também. Tudo em promoção aí, ó. BF4 32. Game Pass, né, cara? Metal Gear. Aí, ó, Metal Gear. O Peace Walker. Nunca joguei Metal Gear. Eu joguei só uns ali. Não me agradou, não é do meu estilo. R$14,50. Call of Duty 3 e 2. Call of Duty 2. R$34,50, cara. Olha que absurdo, velho. Meu Deus, mano. Cara, fora de cogitação esse preço aqui, mano. Simplesmente ridícula esse preço aqui. Esse jogo custa uns R$5,10 no máximo, cara. Tu tá maluco, velho. Que que é isso, mano? Tá doido. Os caras viajam demais. Dá pra marcar aqui por jogos... Só jogos, né? Sem ser expansão e tal. Mas eu vou botar tudo assim mesmo. O Castlevania Lords of the Shadow 1, R$42,00. Eu acho que tá caro. Call of Duty WW2. Preciso nem falar nada. Infinity Warfare. Nossa, que absurdo esse preço. Nossa, que vergonha isso tem. Os caras botar esse preço. Tony Hawk. O Pro Skater 1 e 2. Dá o remake. Cross Gen de luxo. R$114,00. Pra quem gosta, vale a pena. Cara, a promoção tá boa. Mas tem jogos que tão um preço absurdo, cara. Preço absurdo, assim, ó. Jogos indie, cara. R$64,00. R$57,00. Tá caríssimo isso aqui, mano. Caríssimo. Assassin's Creed Sindicato. Versão de gold. Por R$47,00. Até vai. Aí sim. Olha o Astro, cara. Episódio 1 e 2. R$2,00 cada um. O que é isso? Ó, episódio 11.5. R$2,00 também. O Coffee Dutch absurdo. Preço. Indiana Jones. Pinball. Aventuras Pinball. Bastante jogo indie aqui, né? Em promoção. Cara, vou ser sincero. A promoção tá legal. Não tá lá o bicho, não. Eu acho que tem muito jogo que tá com preço absurdo aqui. Season After Fall. Vale a pena. Quem gosta de Ori. Jogo que é muito parecido com Ori. R$6,20. Nossa, é dado, cara. Vale muito a pena. O preço normal dele já é muito valendo, né? Na real. Aqui tem umas paradinhas de jogo e tal. Aí, ó. O Asura por R$11,80. Vale a pena, hein? Bah, caralho, velho. Eu acho que eu vou pegar esse Asura aqui. Eu acho. Vou pegar pra jogar. Tem os episódios também aqui, né? Não sei se vem tudo incluído aqui. Acho que não. Project Cards 2 por R$39,00. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. Vamos ver o que mais aí. Asterix e Obelisk. R$73,00. Cara, eu tô achando um absurdo esse preço, mano. Eu tô achando tudo muito caro, velho. Olha isso aqui. Esquadrão de resgate do Ryan. R$88,00, mano. Que bizarro, cara. Caríssimo isso aqui. Bom, enfim. Eu não vou ver todo o catálogo porque... Não sei se eu vou conseguir ver tudo. Quantos é por página aqui? Não, já vai acabar também, né? Então vamos lá. Vamos até o fim. Promoção boa pra certos jogos. Certas empresas. Ubisoft, EA. Algumas indies também. Mas o resto tá um absurdo. Activision, ela falou. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arregaçar o brioco da galera. É isso que eu vou fazer. Olha, mano. Eu tô achando caríssimo esses indies aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Velho. O que é isso, mano? Preço absurdo esses indies. Olha aqui. Nossa, mano. O que é isso? Tá doido. Alguns indies saem barato, né? Aqui. Promoção. Uma promoção bem mediana, na minha opinião. Bem mediana. Enlisted, aí é jogo flopado, morto de conteúdo, de player. 141. Absurdo. Preço. Absurdo. Vamos ver o que mais aqui. Hunting Simulator. Ó, e um jogo desse aqui, por 73? Não. Aí tu fala, tá, beleza. Mas, pô. Agora joguinhos indies ali, por 70, 80 conto? Não. Vamos ver a próxima página. World of Tanks. Esse jogo não era de graça? Acho que deve ser alguma expansão, né? Bom, acho que aqui o resto é tudo... Meu Deus, mano. War Thunder V8 Hair Pack. 170. Esse cara tá louco, velho. Esse cara tá maluco, velho. Meu Deus do céu. Que absurdo. Aí tem o pack aqui de passos de personagens do One Piece. 47. E é isso aí. Cara, promoção boa só pra algumas empresas. Jogos aqui, ó. Call of Duty, esse pack. Pô, daí três jogos da EA aqui por 15 e os outros indies lá por 70, 80. Não, aí forçaram a barra, mano. Né? Olha aqui. Essas primeiras três páginas vai. Mas o resto, mano, é um roubo, cara. Na boa. Não tem como. Então, assim, a promoção bem mediana que eu achei. Achei bem mediana. Tá? Vamos ver aí se vai ter mais promoções aí pra jogos AAA, jogos mais de peso, né? Aí pra ver como é que vai estar. Ou se vai ter alguma coisa ali específica, né? Uma promoção específica de momento. Mas, enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, deixa o seu like, comenta a opinião de vocês o que acharam aí da promoção. Eu achei bem merda. Boa aí só pra algumas empresas. O resto tá um absurdo. Não compensa gastar nessa promoção, não. Só se tem um jogo específico mesmo que tá valendo. De resto, eu achei caríssimo. Mas, enfim, tamo junto. Forte abraço. Valeu!